e aí meus amigos estou de volta aqui para mais uma dica doméstica hoje a gente vai realizar um procedimento aqui eu acho que todo mundo todo mundo tem em casa um produto com esse problema que acontece essa amarelado que dá em produto branco também aqui ó plástico branco como ele queima ele dá essa amarelado se está pegando a câmera aqui ó toda essa lateral aqui ó ela está amarelada né vou virar de lado agora ó como é que tá branco então o que que ocorre é isso aqui é a ação da luz solar né ela queima o produto né e apesar dele ficar muito tempo essa batedeira aqui tem mais de 15 anos ficar muito tempo dentro de um armário né com vidro ela mesmo assim a ação do sol pegou né aí o que que a gente vai fazer o que que a gente vai a gente vai usar esse aqui ó água oxigenada 40 volumes cremosa beleza já vi várias receitas aí pessoal passa passa um filme plástico em volta o que a gente vai fazer a mais simples que é passar a água oxigenada com com esse pincelzinho e eu vou deixar no sol entendeu vou pegar toda essa parte que tá amarelada e vou colocar no sol e vamos ver o resultado beleza vou até colocar assim que eu acho que né que eu por dentro um tal né então um pouquinho aqui mas é muito pouco então isso aqui eu já vi receita já para vários produtos né não só eletrodomésticos se vocês procurar na internet aí tem está as pessoas estão usando para para vários produtos então vou passar nela todinha aqui ó na parte onde eu tô vendo amarelado e vou deixar no sol e vamos ver depois o resultado beleza vamos com um vídeo muito longo vou desligar agora e sejam ouve já na pasta no final já aí passei o produto na pasta amarelada vou deixar aqui no sol tampinha a caneca pote que eu vou deixar ali e vou deixar agora um tempo aqui para ver como é que vai ficar e depois fica tem mais sol vamos jogar para a bancada para ver como é que fica e aí vamos lá deixei algumas horinhas no sol vamos ver como é que tá olha tirar aqui agora o o onde tá água oxigenada olha só olha que incrível cara aí ó que incrível hein tá um pouquinho mais escuro aqui mas botei um pouquinho dentro também olha como é que ficou isso e agora a própria máquina olha a diferença que tá desculpa o barulho aí mas é que o vizinho é barulhento mesmo olha como é que tá aqui ó você pode ver que tá o produto ó tá vendo mas ficou muito bom zerado 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 não ficou não mas olha a diferença cara ficou olha que beleza tirou muito amarelado agora é usar os outros produtos que tem a casa aqui quase todo mundo tem né ó vou dar depois uma lavadinha uma amarelinha ainda mas tirou bastante coisa do amarelado só deixei no sol lembrando que tem gente que que embala né enrola no filme no plástico eu não fiz isso talvez dê até mais solução mas fiquei satisfeito com o resultado aqui ó o pote isso aqui então tava amarelado demais como é que ficou ó aqui dá pra virar uma marca ainda mas tirou bastante beleza essa é a dica aí pra vocês testem aí depois fala um resultado pra gente beleza pra dentro pra poder mostrar pra Cíntia também por causa do barulho que o vizinho faz aí mozão dá uma olhada ver como é que tá ó você quer que eu tire? quer aí uau caramba tu vê que ainda tem ainda algum resíduo no amarelo mas saiu bastante né principalmente da vasilha tava metade amarelo é da vasilha né eu acho impressionado com a vasilha também ó dá até pra você ver aqui a parte onde tem um resíduo pequeno né também eu deixei o que umas duas horas no sol então quanto mais deixa então mais clareira eu acho que o sol mais forte também tem gente que embala né a técnica do deixar no sol achei mais mais é mais fácil né mais simples ficou show ficou quase zero tá aprovado? técnica aprovada né? vou mostrar pros inscritos lá então valeu até a próxima fique com Deus tchau tchau tchau, tchau Tchau, tchau.